Ontem, lembra daquela criança que lá do Colinas do Sul, deixei com o Charles Moraes aqui na tela do povo Aquela criança lá do Colinas do Sul, onde tá internada lá no Hospital Valentina de Figueiredo Ela foi socorrida ontem pro hospital, foi internada, tinha suspeita de estupro A criança continua internada lá no Hospital Valentina de Figueiredo E eu tô pra onde eu vou agora, ao vivo e em cores com ele, Charles Moraes na tela do povo Alguma informação que a gente possa atualizar e adiantar pro povo, Charles? Bom dia pra tu Oi Erli, bom dia pra você novamente, bom dia a todos A gente volta a falar sobre esse caso de grande repercussão Como você disse, a gente vem acompanhando desde a tarde da última segunda-feira Quando essa criança foi trazida pra cá Uma criança de dois anos, do bairro de Gramami, especificamente do residencial Colinas do Sul Foi trazida pra cá com suspeita de abuso sexual Ela foi trazida com um quadro de convulsão E os médicos suspeitaram dessa possível violentação sexual Foi então que a polícia militar retornou até a casa dos familiares Alguns deles já foram ouvidos E iniciou-se esse trabalho de apuração pra verificar de fato o que ocorreu com essa menina Essa criança de apenas dois anos de idade Que como eu disse, segue internada aqui no hospital do Valentina Segue internada na UTI É um caso de repercussão, Erli E que gera tamanha revolta popular E infelizmente, o que a gente não gostaria está acontecendo Ontem à tarde, houve o registro de conclusão precipitada É o caso de uma agressão registrada lá no Colinas do Sul Ontem à tarde, um familiar da mãe dessa criança Ele acabou sendo espancado Alguns populares ali da comunidade foram tirar satisfação com ele Essa satisfação acabou terminando em agressão E essa vítima foi trazida pro hospital Pra UPA, né? A unidade de pronto atendimento do Valentina Com bastante ferimentos Só saiu de lá graças ao apoio da polícia militar Agora sobre essa criança supostamente abusada, Erli A gente ainda aguarda o resultado dos exames periciais A gente vai acompanhar agora um vídeo da fala da chefe do NUMOL A Cristiane Freire Explicando sobre esses exames que devem apontar Se a criança de fato foi abusada ou não Vamos acompanhar O que eu tenho a informar é que realmente foi designado A pedido da delegada Um perito médico pra realizar um exame externo Lá no hospital O doutor Antônio Moura se dirigiu ao hospital Fez o exame E foram coletados alguns exames complementares Que foi sangue pra toxicológico E foi coletado suave Pra saber se essa garotinha foi vítima de algum abuso sexual Então em relação ao laudo Nós vamos aguardar o resultado desses exames Para que doutor Antônio Moura possa sim concluir o laudo dele E que esse laudo possa ser enviado à delegacia Pois é, Erli Até o momento, como a gente ouviu aí a fala da chefe do NUMOL Não há confirmação se essa criança foi violentada sexualmente ou não Vamos atualizar o estado de saúde dessa vítima A gente está aqui, como eu disse, no hospital do Valentina A conversar com a Tânia Menezes Ela que é diretora da unidade Tânia, qual o quadro de saúde dessa criança nesse momento? Bom dia Bom dia A criança, ela segue clinicamente estável Hemodinamicamente Com todos os sinais e tais controlados E dentro da normalidade Ela já se alimentou Já houve a necessidade De ela evoluir dentro da UTI ainda Conosco Ela já não tem mais um quadro de sonolência Já se alimentou bem Já contactua com todo o meio ambiente E segue ainda realizando alguns exames necessários Para fechamento diagnóstico Você falou sobre o estado de consciência dela Está melhor Inicialmente houve essa suspeita Que ela estaria dopada com medicamentos Ela não estava bem nesse primeiro momento Por conta disso Isso Um dos diagnósticos de fechamento do quadro É justamente a hipótese de intoxicação exógena Certo A partir de agora ela está sendo acompanhada Além da equipe médica Tem mais alguém da família? Como tem sido esses dias dela? A avó paterna está em acompanhamento full time O dia todo com ela dentro da UTI Dentro da unidade A mãe da criança veio aqui? Pode vê-la? Já Já veio, já visitou-la Já visitou a criança E nesse momento ela se encontra com a avó Sem previsão de alta? Sem previsão de alta Ok, muito obrigado, viu? Pelas informações Ela falou aqui com relação à mãe dessa criança Que não pode acompanhar em tempo integral Essa bebê, o Erli Justamente porque além da bebê de dois anos Que está aqui no Hospital do Valentino Ela tem outros três filhos E ela segue acompanhando também Junto ao Conselho Tutelar Os outros três filhos Que como eu disse Também seguem nesse acompanhamento A gente continua nesse caso Qualquer novidade eu volto por aqui Erli Obrigado Charles Agradeço a doutora Tânia aí Ou seja, com as informações atualizadas Do caso dessa garota Dessa criança Eu digo mais uma vez aqui Ontem no finalzinho do programa A gente recebe a informação Que um familiar Tinha sido espancado Tinha sido agredido Eu vou reforçar o que eu disse aqui ontem Tá? Não adianta Entrega a justiça Entrega a polícia Daqui a pouco vai sair o laudo aí Se a criança, né? Foi dopada ou não Daqui a pouco vai sair o laudo Né? Se a criança foi Estuprada ou não Se ela foi violentada sexualmente ou não E quando sair Eu vou dizer aqui a você, tá? E eu sei que é A gente olha pra um caso desse E sente repugnância Fica enojado Fica revoltado Mas nada daquela lei Olho por olho Dente por dente, tá? Nada disso, tá? Entrega a justiça E vamos pra frente O que interessa agora É o estado de saúde dessa criança Tá estável Como disse a doutora aí É mod É mod Como vai, Júlio? É Tá estável Segue estável E eu conheço Eu conheço O leque de profissionais Do Hospital da Criança Do Valentino aí Que meu filho ficou 11 dias aí Eu tenho certeza que ela vai sair daí Bem São profissionais que vão deixar ela sair Bem daí É o que interessa aí Tá? É Deixa eu vir aqui rapidinho aqui Deixa eu dar um recado aqui Pra tu aqui Pra